E aí, eu sou o Nin, e sejam bem-vindos de volta a Swag Sorcery. Bom, dessa vez, eu já deixei organizado pra lutar contra o boss das ruínas sombrias e contra o boss do campo de batalha, do qual, se eu não me engano, é o que eu preciso fazer essa missão. Se vocês estão gostando do vídeo, considera que deixe a sua inscrição e o seu like pra ajudar o canal. Valeu! Tá, já upei os personagens um pouco mais, melhorei um pouco dos equipamentos deles. O mago tá relativamente melhor do que tava. Devo botar até uma poção melhor pra eles levar, talvez. Mas eu acho que aqui tá tranquilo. É, não mostrei os outros. Também tem o guerreiro. O guerreiro tem um capacete roxo agora, que eu consegui. Depois de muito tentar. Não é tão... Não tá com os equipamentos tão bons assim, mas... Acho que já dá pra gente enfrentar. E se não der, é bom. A gente upa mais um pouco e tenta outra vez. É claro! É... Eu também fiz... Um concurso. Aquele concurso de moda maluco lá. E ganhei... Essa madeira aqui, que é o tronco de bordo, que é material de nível 3. Agora eu já posso melhorar, tanto a forja, quanto a cabana de caça. Ou então... O... A loja mágica. Só que pra isso aí... Bom, eu só posso passar 2 de 3. E... E também aqui não dá pra upar, porque eu vou... Eu vou precisar também de titânio, que eu não ganhei. E mais 5 mil de ouro. Eu não tenho esse 5 mil de ouro e seria muito puxado pra mim fazer isso agora. Então, por enquanto, eu só vou passar... Eu não vou passar nada, porque... Mesmo se eu passasse os materiais, provavelmente que... As roupas que iriam abrir, provavelmente seriam... De nível mais alto e precisariam dos materiais de nível 3, que eu não tenho por agora. Já que eu vou enfrentar o boy lá, primeiramente eu vou... Comprar os buffs aqui pros personagens. É... Vou ter que fazer alguma coisa aqui rápida. Só pra poder vender. Deixa eu botar essa mulherzinha aqui. Vamos ver. Dá pra fazer isso daqui. Essa cabeça aqui de abóbora. Ela tem alta chance de... É... Tinha alta chance de vir melhor, mas ainda veio azul. Tomara que seja o suficiente. É... Vem a 2 mil de preço. Muito bom. Já vende aqui. E agora a gente vai na igreja também, porque agora também tem um buff aqui. De baluarte. Que aumenta a armadura e a resistência em 50. Vou comprar pros dois. E você... Acho que dá pra ver... É... Aqui em detalhes dá pra ver o reforço. Dura uma aventura. E como eu vou enfrentar o boyz... Nessa aventura ele vai estar com 50 mais de dano e 50 mais de defesa. Tanto pra defesa mágica quanto pra defesa física. Porra! Tudo isso! Na parte de pesquisa, eu vou continuar pesquisando aqui. Agora... Isso aqui também... Acho que é outro buff. Desbloqueia a vida longa na igreja e aumenta a vida máxima. Isso também é interessante. Cura 2. Castigo é a magia que você pode lançar dentro do jogo. Bom, eu vou aqui de... De vida longa mesmo. Deixa aí pesquisando, que vai demorar 8 minutos. Enquanto isso, eu vou mandar esses caras... Continuar... Ali... Tranquilo. E esse daqui vai lutar contra o boyz. E espero que vença. A wise old man is giving the heroes their final instructions before they head off to the battlefield. Vamos lá. 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 Aê, mano. Vamos lá. 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 Amém. Bom aqui vamos, tem um evento, 400 de ouro, ganhamos um item aqui, não é tão legal assim não, é, a vida tá bem na moral agora, mas eu não sei se foi a escolha certa não cara, não sei se uma vida alta é melhor do que ter uma boa defesa não, sinceramente não sei. Tem eu também. Nossa esse cara tá dando muito dano, muito dano, ah claro, você clicando aqui você também pode ver as penalidades, esse por exemplo tá com fraqueza, enfraquece o personagem durante dois turnos, mas como já passou um, você também pode apertar nos monstros e verem quais os atributos deles. Ah, demos sorte, até poucos monstros, bastante item. Bom, vamos agora enfrentar a caveirona maluca, e lá veio ela, show de bola. Eu acho que tem, vamos ver, é isso aí ó. Caveira do conhecimento, sabedoria imensa, diz que já foi um poderoso necromante, depois de morrer, renasceu como uma super mente imensa, sem queixos infelizmente. Aí o atributo principal dele é inteligência, ataque de proximidade que causa 140 de dano físico, ataque de proximidade 110 de dano de natureza, ataque em todo o grupo que causa 150 de dano de natureza, nera de ferro e essência. No caso aqui você poderia fazer uma build com maior resistência, dano de natureza e dano físico para enfrentar esse cara. Aí você aperta mais informações e você consegue ver todos os atributos dele. Por exemplo, você vê aqui que ele tem menos defesa contra dano de fogo e dano físico. Menos ainda dano físico, então se você vir aqui com bastante dano físico, você vai causar um bom dano. Ah, agora eu entendi. Tá, dando dois golpes ali, cada um tá tranquilo. É. E é isso, sempre trazer os personagens com a moral alta, para ter maior chance de dar dois golpes. Esse cara vai tomar uma poção agora. Vai recuperar 250 de vida. Tá, acho que dá para a gente vencer. Acho que sim. Vamos lá, mais um, acho que mais um golpe. É, o cara vai tomar uma poção. Tá bom. É, a vida também foi de bastante ajuda. É verdade. Muito bom. Capacete de ferro macia, greva de ferro. Deve ser um equipamento bom, cara. Tá. Eu vou gastar dinheiro? Não, eu não vou não. Ele vai se curar por conta própria. Tá tranquilo. Tem mais uma competição ali. Vamos ver. Eu posso acessar novos locais agora. Vai abrir para melhorar a guild. E me deu algum ouro. É bom. É, é, Olha me, eu estou totalmente morto, e então eu estou fazendo um grande! Eu estou totalmente morto, e então eu estou fazendo um grande! Eu estou totalmente morto, e então eu estou fazendo um grande! Eu não percebi o seu erro, deixe ele ganhar esta vez! Eu não sei, existem regras, você sabe? Oh, por favor, por favor, por favor! Muito bom, mais 500 de ouro e tal... 3 camaradas, deve ser para melhorar a guild! É isso aí! Eu vou poder aumentar o grupo e a neva vai recuar mais ainda! Eu achei que já estava no máximo, mas pelo jeito não! Eu vou precisar de... Ah, maravilha! Tronco que eu ganhei nas competições! Eu vou até fazer de uma vez! Isso aí! Muito bom! Ah, não! Foi 3 grupos! Ué! Ah, tá! Abriu o terceiro grupo, mas abriu mais um por equipe! Eu acho que é isso! Eu acho que é exatamente isso! É! A neva recuou totalmente agora! Esse cara vai vir mais a frente! Esse maluco vai ficar por aqui! Pedido especial! 3 blusas da lua ao ferreiro! Aqui ele mataram o inominável! Deve ser um boss de alguma das outras 3 aqui! São níveis muito altos! Nem vou pensar em ir ali agora! Primeiro eu vou focar aqui! Até chegar no nível... Sei lá! 20! 24! 25! Para eu poder ir ali tranquilo! Nas outras! Então eu vou deixar esse vídeo por aqui! Muito obrigado por ter assistido! Se tiverem gostado deixem um like! Até a próxima! Valeu e falou!